Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz. A receitinha de hoje, gente, vai ser macarrão de abobrinha, abobrinha verde. Acompanhe o vídeo para você ver como é fácil fazer essa receitinha deliciosa, macarrão de abobrinha. Gente, eu vou fazer aqui macarrão de abobrinha hoje, tá? Vou pegar o ralo para a gente ralar essa abobrinha. Gente, eu vou usar esse ralador, que ele corta em fios mais, vamos dizer, arredondados. Não só arredondam, mas só mais ou menos isso. Vou tirar aqui as pontinhas da abóbora. Tirar, gente, alguns defeitos, né, que tem na abóbora. E dá para escolher se você quer um macarrão mais fino ou mais grosso. O mais fino vai ficar assim, ó. Vai ficar em fios assim. Assim eu acho melhor, que daí você só coloca ele no molho e já está pronto. Ó. Fazer assim. Como a abóbora é pequena e ela tem essa curva aqui, né, vai dar uns fios assim, mas já serve, né, para o nosso macarrão. Abóbora. Abóbora. A avó vai fazer macarrão de abóbora para o nosso almoço hoje. Abóbora. E o neném vai comer. O neném vai comer macarrão de abóbora. Quem é que é abóbora? Abóbora. 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 Ó, gente, vai ficar assim, ó. Gente, ó, vai ficar assim o nosso macarrão de imobrinha. Então, eu vou fazer essa abóbora todinha, tá? Vou ralar aqui até a ver a semente aqui, ó. Ao contrário. Essa parte aqui, ela não tem semente. Então, dá pra você usar essa parte aqui todinha. É só virar o contrário. Olha, gente, o ralei, né? Ficou só aqui o miolo agora, a semente. Essa parte aqui, a gente vai dar pros coelhinhos comer. Eu não vou aproveitar essa parte, que a semente já tá meia grossinha. A gente vai dar pros coelhinhos, tá? Agora aqui já está raladinho. Nosso macarrão de abobrinha. Agora eu vou fazer o molho. E aí E aí E aí E aí E aí vou usar metade aqui de um goma de linguiça tá mas se você for fazer na sua casa não quiser colocar linguiça você pode tirar isso aqui da receita é opcional mas como eu quero dar um sabor diferenciado aqui nessa abobrinha vou fazer o molho com um pouco de linguiça aí vou deixar ela fritar depois que ela dá uma fritadinha vou acrescentar o alho e a cebola já dei uma fritadinha aqui agora vou colocar um pouco do alho um pouquinho do alho porque eu gosto de fritar o alho primeiro gente tem gente que gosta de colocar a primeira cebola mas eu já não gosto eu gosto de colocar primeiro o alho na receita isso aí também é opcional né vou deixar dar uma refogada gente depois de refogar aqui a cebola vou colocar um pouco de colorau para dar mais cor no nosso molho aqui ainda tá refogando a cebola né e colocar sal também porque não tem sal no nosso tempero gente vou colocar o molho agora de tomate gente agora adicionar sal no molho alguns temperinhos que a pessoa gostar vou colocar um pouquinho de tempero baiano não vou colocar pimenta do reino porque essa calabresa essa linguiça já é forte vou colocar chimichurri isso tudo é a gosto e agora aqui a pessoa pode provar o sal aí dá uma fervida e acrescentar a abobrinha gente eu não sei se vocês fazem assim mas eu gosto de acrescentar uma colher de açúcar para tirar a acidez do nosso molho de tomate e assim vai ficar mais saboroso aqui o nosso molho pra mim está no ponto aí vou deixar ele dar uma fervidinha para acrescentar a abobrinha pessoal já está fervendo ali o molho vou acrescentar um cheiro verde que eu tenho aqui congelado vou dar uma quebradinha nele vou dar uma misturadinha aqui para ele separar se ele estava meio congelado gente o molho está pronto ficou um molho bem grossinho agora vou acrescentar a abobrinha e a abobrinha vai soltar um pouco de água aqui gente vocês precisam experimentar e ver que incrível é esse macarrão de abobrinha para você que gosta de uma alimentação mais saudável é só tirar linguiça calabresa aqui em casa a gente gosta de colocar um pouquinho de linguiça calabresa às vezes bacon mas para quem deseja alimentação mais saudável sem produtos embutidos é só tirar a linguiça ó eu vou deixar assim um pouquinho porque a abobrinha tá fria né então eu vou deixar ela dar uma aquecida mais aqui para ela ficar mais molinha daí mas aqui ó é assim bem fácil de fazer esse macarrãozinho de abobrinha não tem erro eu vou mostrar bem de pertinho gente para vocês verem só vou esperar dar uma esquentadinha na abobrinha porque ela tava bem fria porque aqui a gente tava meio no inverno já e quando eu coloquei ela aqui esfriou né o molho então agora eu tô esperando dar uma esquentada gente já começou já esquentar então agora é só desligar o fogo já está pronto aqui o nosso macarrão de abobrinha tá é um prato bem legal assim para fazer em casa se você não tem um macarrão de massa corre faz aí um macarrão de abobrinha se você tiver abobrinha casa que dica bem legal pessoal ficou pronto aqui então nosso macarrão de abobrinha gente olha que prato incrível olha isso olha com aquela fumacinha gente a abóbora ela quando entra em contato com o calor a tendência dela é soltar líquido né ó gente um sabor fica incrível se você nunca fez aí essa receita gente experimenta fazer porque é maravilhosa e você pode acrescentar os ingredientes que você gosta na sua abobrinha aí no seu macarrão tá ó eu fiz assim com um pouco de linguiça calabresa porque deu vontade de fazer mas dá para fazer sem também tá espero que tenham gostado aí do vídeo curte compartilha gente se inscreva no canal por gentileza que dê seu like compartilha o vídeo para o youtube entender que vocês estão gostando de algumas receitas né que nem todos eu sei que não vai agradar todos né mas por gentileza se você puder compartilhar com seus amigos se inscrever no canal que não é inscrito a gente agradece tá bom fico muito grata a todos vocês que assistem nossos vídeos um forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau vamos experimentar aqui esse macarrãozinho delicioso com essa linguicinha olha que delícia gente e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma